Há um momento na vida em que é preciso lutar E quando o sonho da gente resolve um dia acordar Não adianta sorrir e nem vale a pena cantar Se é verdade o amor um dia vai acabar E quem disser que o amor é uma pobre canção Já não merece perdão por essa triste ilusão E chora o vento da tarde e chora a água que cai Dessa cidade vazia onde ninguém mora mais Até o céu adormeceu Nem mesmo o sol hoje nasceu E toda cor se transformou Numa tristeza de viver Então é preciso lutar para de novo voltar Do amor que a vida perdeu, na flor que se desprendeu E é tanta gente na terra em que vamos ter de mostrar Que amor é dia sereno, é horizonte no mar E quem souber entender e quem puder ajudar Nosso desejo é fazer todo universo se amar E toda cor se transformou Numa tristeza de viver Numa tristeza de viver Nosso desejo é ajudar Nosso desejo é fazer todo universo se amar Todo universo se amar Todo universo se amar